Olá, tudo bem com você? Trago agora uma notícia triste que acabou de acontecer lá no projeto Pai Resgatando Vidas. Acho que é uma das maiores decepções que o projeto já teve. Agora há pouco acabou de sair a notícia sobre o Vilmar. Infelizmente, o Vilmar, você não vai acreditar o que aconteceu. Mas antes, deixe o seu joinha, deixe o seu ok, ative o sininho, se inscreva nesse canal. Esse é o seu amigo Ricardo Lima. O Vilmar acabou de sair uma notícia que o Vilmar acabou de ter uma recaída. Como assim o Vilmar? O que aconteceu? O Vilmar foi para um hotel do lado do projeto, porque estava com Covid. Ao final, ainda está com Covid. Foi dado 50 reais para o Vilmar, para comprar utensílios pessoais de higiene. Mas o Vilmar desviou esse dinheiro, levou uma pessoa para dormir com ele no hotel, passou a noite toda com essa pessoa. E essa pessoa fez uso de substâncias químicas e o Vilmar acabou experimentando também, usando também. Infelizmente, o Vilmar caiu, teve uma recaída, está muito abatido. O Vilmar que estava indo muito bem lá no projeto Pai Resgatando Vidas. Qual a nota que você daria para o Vilmar? O Vilmar teve um bom comportamento durante toda a sua estadia ali no projeto. O Vilmar foi uma pessoa muito querida ali na casa. No nível, no requisito de recaída, ele teve só essa. E no requisito fuga, ele não teve nenhuma fuga do projeto. No requisito foco e desempenho, foco, ele teve demais. Teve muito foco, muita perseverança, mas infelizmente ele teve essa recaída. Que nota você daria para o Vilmar? Com certeza ele está muito arrependido. Eu, no meu ponto de vista, eu daria nota 8 para o Vilmar, de 1 a 10. Não é porque ele teve essa recaída que não merece uma segunda chance. Deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua opinião. Até mais. Fique na paz, fique com Cristo.